Oi, eu sou Carla Jacobina, coreógrafa há mais de 12 anos e professora de dança transpessoal aqui na Carla Jacobina Companhia de Dança. E nesse vídeo eu vou te contar todos os detalhes do que as minhas aulas presenciais de dança transpessoal poderão te proporcionar. E se eu te disser que você pode utilizar a dança como instrumento de cura para impulsionar a sua vida, te conectando ao seu propósito, paixão em viver, liberando hormônios de alegria e desbloqueando a sua coragem? E se eu te disser também que você vai poder aprender uma modalidade de dança de forma totalmente humanizada, que considera todas as suas potencialidades como mulher, de forma leve, divertida e que te conecta com o seu eu superior? E se eu te disser que é possível combater doenças físicas e emocionais, assim como a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico e outras usando apenas o movimento do seu corpo? Não importando se você passa por um momento de sedentarismo, se possui dores no corpo ou se faz tempo que você não pratica nenhum exercício físico. E se eu te disser também que a partir de hoje você vai poder combater a procrastinação, a desmotivação, a falta de paixão e de propósito e até mesmo a solidão e o isolamento? É verdade! Eu vou te contar como você vai conseguir tudo isso independente da sua idade, da sua autoestima, da sua confiança, da liberdade que você tem com o seu próprio corpo, mesmo se você acha que parece difícil demais, mesmo que você não tenha habilidade com movimentos corporais ou mesmo se você tem vergonha de dançar e acha que por causa disso não vai dar conta de aprender e de se expressar. Agora, com sinceridade, você quer que tudo isso seja real na sua vida? Porque é para esse resultado que eu quero te levar. Fazer você enxergar a mulher bela que você é e te levar até uma posição de destaque para que você descubra o ser humano extraordinário que você é. É mais do que isso, ter a chance de desfrutar de todos os benefícios que essa dança pode te trazer. E é por isso que eu estou aqui com você, porque eu acredito que você tem a chance de começar um novo capítulo na sua vida, assim como acontece com todas as minhas alunas. Antes de te dizer quanto custa para estar presencialmente comigo para conquistar tudo isso, eu preciso ser responsável e te dar algumas informações importantes. Eu estou aqui para te dar clareza e mostrar um caminho de transformação para que você entre na minha companhia de dança sabendo muito bem aonde irá chegar e o que você vai conquistar. Então, o que é a dança cigana transpessoal? Bom, primeiramente, eu preciso te contar que eu sou criadora desse estilo de dança e para você entender isso, eu preciso te contar a minha história de transformação. Há 16 anos, eu passei por um quadro de depressão profunda que desencadeou uma psicose. Eu fiz um bom tempo de tratamento com a terapia transpessoal e eu só tive sucesso e consegui largar os remédios que os médicos diziam que seria para sempre. Quando uma amiga minha me levou para um curso de dança cigana e eu comecei a inserir os exercícios da terapia nos movimentos de dança. Foi uma cura inexplicável que surpreendeu os médicos. Foi quando eu comecei os estudos na área de psicologia transpessoal e assim nasceu o método Carla Jacobina de dança cigana transpessoal, que vai muito além do que ensinar passos na frente do espelho. É um profundo mergulho no seu eu, trazendo à tona sua essência, a sua dança interior, a expressão autêntica da sua alma e do seu poder feminino. Desde que eu me tornei coreógrafa, há 12 anos, eu tenho aplicado o meu método em grandes empresas, clínicas, com dependentes químicos, portadores de HIV, terceira idade e hoje já somam mais de duas mil mulheres transformadas. Eu escrevi o meu segundo livro, Dança Transpessoal, aonde eu reúno autores e cientistas que explicam o poder curativo da dança na saúde física e mental. Além de contar a minha própria jornada de cura pela dança, eu também reúno relatos de mulheres que desmamaram dos antidepressivos e dos ansiolíticos e tiveram as suas vidas transformadas pela dança cigana transpessoal. Os ensaios dessa turma presencial que eu estou abrindo nesse momento terão três momentos. O primeiro, técnico e prático, nós vamos despertar o corpo com alongamento, estudaremos o passo a passo dos movimentos, o estudo do ritmo e exercícios ligados à coreografia estudada. No segundo momento, nós teremos a parte artística e coreográfica, todo esse glamour e poder. Nosso olhar agora é para o palco, as suas direções, figuras coreográficas. Desenvolveremos a qualidade dos movimentos, a expressão pessoal e a criatividade. E um momento transpessoal e terapêutico, convivências e rodas de conversa, inspiradas pelos contos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, além de piquenique em roda e muita sororidade. Nós estudaremos uma coreografia da música Avelola, uma rumba flamenca com chapéu, empoderadora, sensual, com movimentos que vão despertar a sua imponência e o poder de impactar, e ao mesmo tempo a delicadeza e a graciosidade. Quando a dança é trabalhada com o enfoque transpessoal do método Carla Jacobina, a integração do masculino e do feminino é um dos caminhos que nos leva à plenitude do nosso ser. O acessório chapéu simboliza e traz à tona as virtudes de um masculino saudável e a saia do feminino sagrado a serem resgatados dentro de nós para o nosso equilíbrio. Vai ser uma coreografia envolvente e impressionante, que vai expressar o seu domínio, as torções do tronco e os seus efeitos, as expansivas molduras de braços contagiando a plateia com as palmas, o rebolado ritano, a potência dos floreios de mãos, das bases, dos giros e a musicalidade no corpo. Como parte desse plano de aulas, nós teremos uma apresentação final filmada e vamos produzir um videoclipe profissional no qual você vai ter acesso sem nenhum custo adicional. Vai ser linda a apresentação e a gravação desse videoclipe, já pensou? A ideia principal dessa coreografia é formar uma união de mulheres que buscam se descobrir através da dança e conhecer o movimento da sua alma, desfrutar de um sentimento de capacidade, de motivação, prestígio e ter mais momentos consigo mesma, nutrindo seus talentos e seus potenciais. Os ensaios vão ser presenciais e semanais em São Paulo. Gente, vocês vão perceber que a dança cigana transpessoal é um caminho sem volta para a felicidade. Nós vamos trabalhar uma coreografia que vai fazer você aprender os movimentos dessa dança tão poderosa e curar as feridas da alma, expressando o seu mais belo eu para o mundo, de forma que provavelmente nem você mesma saiba que poderia. Eu sinceramente acho que o verdadeiro segredo da realização dessa dança é fazer parte de um grupo de mulheres que se veem como irmãs, que te entende, que te incentiva e te valoriza. Então é por isso que além de todo o conteúdo que eu acabei de falar, você ainda vai participar das nossas rodas de conversa, que será o momento único no qual você poderá se conectar comigo e com todas as outras rainhas da turma. E uma das coisas que eu mais gosto dessa roda de mulheres é o companheirismo criado e o sentimento de que lá existem pessoas que estão passando exatamente pelo mesmo momento de vida que você. e o entendimento de que você não está sozinha em nenhum momento. Agora você deve estar pensando, Carla, qual que é o investimento para fazer parte da sua companhia de dança? Você disse bem, é um investimento, não é um custo. Custo é algo que você gasta e não te retorna nada. Investimento é algo que você faz e carrega para sempre. Então se você sabe que é um investimento, eu vou falar aqui qual é o valor que você vai investir para fazer parte desse processo de transformação de vida e ter acesso a tudo isso que eu te contei até agora. Primeiramente, se você fosse procurar outra companhia que ensine algo parecido com o que eu estou propondo aqui, você precisaria ser selecionada numa audição para fazer as aulas. Mas aqui não. Minha premissa é que todas as rainhas possuem algo único e irrepetível a ser manifestado. Por isso que todas são bem-vindas. Mesmo assim, supondo que você seja selecionada e vai fazer aulas em outra companhia. Você pagaria aproximadamente 350 reais. E em muitas outras companhias, o professor fica toda hora retomando a aula porque entrou aluno novo. Não é o caso da minha companhia, porque nós vamos ter uma turma fechada na qual a nossa coreografia vai ter um início, meio e fim e sem possibilidade da gente ter esse tipo de problema. Ou seja, como na nossa turma você vai fazer duas horas por semana, o mínimo que todas essas aulas iriam te custar em outro lugar seria 460 reais. Mas eu tenho uma boa notícia pra você. Você não vai pagar 460 reais pra fazer aulas comigo. E sabe por quê? Porque eu quero compartilhar essa transformação com você. Esculpindo uma coreografia transpessoal que transforma quem dança e também quem assiste. Eu quero ver a sua história de superação. Eu sei que a gente tem vivido um tempo bem atípico, emocional e financeiramente. Então mesmo sabendo que essas aulas valem muito mais, nessa primeira turma eu vou fazer uma condição muito especial. Você pode se matricular na Carla Jacobina Companhia de Dança por apenas 250 reais. Gente, eu queria muito ter encontrado uma oportunidade dessas quando eu estava passando pelos momentos difíceis que eu comentei agora em há pouco. Eu espero que você enxergue essa oportunidade que está diante de você nesse instante. Ah, eu preciso te alertar que essa turma pode lotar a qualquer momento porque eu tenho apenas um único horário disponível. Então eu só vou poder acolher as primeiras 25 rainhas. Ou seja, se você demorar muito para se decidir, pode ser que a gente já tenha completado a turma e você vai precisar esperar mais 4 meses para receber essa oportunidade novamente. Se você estiver passando por uma situação financeira complicada, mas mesmo assim quer fazer as aulas, pode ficar despreocupada porque eu pensei numa solução para isso. Nós incluímos no valor da mensalidade os custos do vídeo profissional, a filmagem e a edição. E os figurinos vão ser determinados por alguns padrões característicos que vão garantir a unidade do grupo. Mas cada aluna vai montar o seu próprio figurino, respeitando o seu gosto pessoal, aquilo que lhe cai bem, que é viável financeiramente, sendo estimuladas a utilizarem peças que possuem no próprio guarda-roupa e mesmo assim manter a unidade dessa imagem do grupo. Ah, e se você não conseguir estar presente em todos os ensaios e achar que não vai acompanhar por conta disso, fique tranquila. No final de cada ensaio, eu vou enviar alguns vídeos dos movimentos estudados lá no grupo exclusivo de alunas. Então você não vai perder nadinha. Se você acha que não vai conseguir porque você nunca dançou antes ou porque você nunca se apresentou, pode ficar tranquila quanto a isso também. Toda aprendizagem vai se dar através de um passo a passo que integra a técnica, o saber fazer ao contexto histórico e cultural e também ao autoconhecimento, de forma que todas as alunas, independente de limitação, vão conseguir se desenvolver. Com base no construtivismo e na pedagogia Waldorf, você vai ser ativa e criativa na sua própria aprendizagem, aprendendo com autonomia e autenticidade. A frequência semanal do ensaio vai preparar e fortalecer o teu corpo gradativamente, pois nós vamos ter exercícios de alongamento, aquecimento, fortalecimento e resistência. Se você está disposta a mudar de vida de uma vez por todas, então seja bem-vinda à minha companhia de dança. Clique no botão aqui embaixo desse vídeo e faça sua inscrição. Lembrando que essa é uma compra segura. Toda transação é feita por uma das maiores plataformas da América Latina. Depois de confirmar sua matrícula, nós vamos entrar em contato com você por WhatsApp para conversarmos e acertarmos todos os detalhes. Bom, gente, é isso. Muito obrigada por quem ficou comigo aqui até agora. Agora você já sabe tudo sobre o meu curso presencial de dança cigana transpessoal e você tem a oportunidade de participar dessa revolução, desse grupo de mulheres em movimento e ter a chance de se sentir realizada e curada através da sua dança interior que está reprimida dentro de você. Garanta sua vaga nessa turma. Clique no botão aqui e se inscreva. Um beijo enorme e eu encontro você lá na nossa turma. Gratidão!